E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui começando mais um vídeo e o vídeo de hoje, como vocês já podem ver no título, vou ir fazer meus cílios, né, finalmente, porque tô precisando aí dar uma arrumadinha em mim, né, lavar aqui meu cabelo, ó, não vou conseguir secar ele, mas, gente, tô me arrumando aí aos pouquinhos, né, voltando aí, porque deixei de me arrumar, mas por conta do baby, né, porque, tipo, eu não podia passar uma progressiva, aí eu já achei uma que pode, né, também não tinha como fazer os cílios e tal, agora ele já tá melhorzinho, já consigo fazer, né, enfim, gente, vamos aí se arrumando, né, pra levantar autoestima, eu recomendo que vocês façam mesmo, né, assim que puder, vão, façam cabelo, sabe, façam cílios, uma sobrancelha, que, nossa, gente, vai te ajudar muito, sabe, ó, te pôr pra cima de verdade, e é o que tem feito comigo, e, né, pra ficar melhor ainda, vou colocar uns cílios, porque, ó, eu quase nem tenho cílios, nem sei se dá pra ver, quase não tenho, né, então vamos aí ficar cíliosinhas hoje, e, ó, já está aqui arrumada, meu neném, né, tô com a blusa, a calça, vou pegar uma blusa de frio lá no varal, e, gente, partiu, eu vou na casa da minha irmã primeiro, porque de lá a gente vai pra casa da minha tia, que, sim, gente, ela vai ser com a minha tia, né, ela, que tá fazendo agora, é, eu não sei explicar muito bem, então, quando eu chegar lá, peço pra ela explicar pra vocês, mas ela faz micropigmentação, faz cílios, depilação, faz um monte de coisa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o Instagram dela, tá bom, pra vocês irem seguir ela, e se você for daqui da região, agendar um horário com ela, que ela é ótima, tá, e é isso, gente, vamos lá, quando chegar lá, eu explico melhor pra vocês, ela explica, né, e é isso, partiu, tô vendo se tá chovendo, porque, né, tem que ir aí com o baby, e a minha irmã vai encontrar com a gente, pra poder irmos, ai, gente, que saco, olha, o Fernando aprendeu a ficar me beliscando, ô, menino, ele fica beliscando agora, não pode beliscar mamãe, não sei se você escutou, não pode, é, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí no canal, deixa teu like, tá, comenta, e me segue também no Instagram, que também sai na descrição do vídeo, né, e é isso, gente, vamos lá, vou fazer de tudo pro Fernando não dormir até chegar lá na minha tia, que daí a Kerole vai ficar com ele, né, então, prefiro que ele durma, que daí ele fica quietinho com ela, e é isso, bora, que já falei demais, já cheguei aqui, né, na mãe, esperando a Kerole pra gente poder ir, tia já mandou mensagem, já podemos ir também, e é isso, né, moleque, vamos lá, ai, cansei, assim que não chegou, sentei, abriu o celular, vi a mensagem dela, e é isso, agora vamos lá, gente, já chamamos o carro, toma aqui, né, garante, Fernando, tá doidinho pra dormir, mas eu não quero que ele durma agora, gente, tem que dormir só quando eu chegar lá, né, daí, sempre fazer as coisas tranquilo, né, neninho, é isso, quando eu chegar lá na tia, eu mostro pra vocês, já tá chegando, já, rapidinho, gente, vocês piscaram o olho, olha só, onde eu já estou, aqui toda com fuá aqui, meu cabelo já secou, e é, nós estamos aqui já, acabamos de chegar, né, deixa eu mostrar aqui a bonita pra vocês, ó, tcharam, oi, gente, é, agora eu só quero fazer os cílios, né, gente, vem, mulher, explica aí um pouco de como que é, né, o que, o que você vai fazer hoje? É, também, bom, gente, a Gi vai fazer uma extensão de cílios, né, eu saio, equipe de, vai fortalecer, né, Fernanda? Ele também vai fazer, sim, aí primeiro fazer a Gi, e depois a gente vai gravar isso depois, né, com certeza, né, aí você faz, tipo, sobrancelho, né, micro, Faça a micro, a técnica microblende, né, que é a fio a fio, e a shadow também, a micro pigmentação, e a extensão e depilação também, é, né, velho? Daí vai estar aí na descrição do vídeo, né, pra se você for daqui por perto da região, assim, tabuando, né, em Budazard, já vim aqui, né, fazer o design chique de sobrancelho e fazer a extensão pra ficar. E conhecer nós também, né, é verdade, porque a ideia é uma oportunidade, né, Gi? É mesmo. Vim pro atendimento, a gente já marquei um encontrinho aqui no estúdio. Verdade, ia ser legal, ó, do nada, já pensamos nisso. Então vem, vai, a sobrancelha, conhecer a gente, e já, né, Gi? É verdade. Tu vem também. É, eu já vim participar, né, fazer companhia, e é isso, né? É. Vamos tomar um cafezinho agora? Vamos ter até café, gente. Vamos dar um café pros meus clientes agora, né, porque esse tinho é até importante. Muito, né? Mas quando você já veio aqui, eu já também alitei. É, eu sou a primeira. A Gi nunca tinha vindo aqui. Verdade. Ela vai tomar um café hoje. É isso. E se você vier também. É isso. Ela é chique. Fernandinho. Fernandinho. Oi, Tietchan, você vai fazer o queiminho? A seu carinho. Oi, Tietchan. Ele tá muito mais no cheiro da tia. Te olhando toda hora, te olhando ele. É isso. Olha ele me olhando aqui. É porque a gente... Olha, tá indo. E no Fernando, você vai fazer carinho dele, né, Fê? É. Já pintou a sobrancelha dele, foi? Pinti ele com o pentinho, ele pensou que ele tava sem água, onde tirou a chua-touca, né? Foi. Acho que ele deve estar com medo, né? Gente, ele é muito fofinho assim, sabe? Né? Cara dele. Meu Deus, mamãe. Socorro. De mineira. A minha tia veio a louca. Socorro. Meu Deus. Aí, gente, esperar o cafezinho aqui, né, pra nós começarmos. Fazer o café. E você vindo aqui também tem tratamento VIP, olha, gente. Cafezinho. Caputinho. Muito bom. Quero vir aqui com o neném. E tomar mais que, gente, café. Pronto, gente. Já tomamos o café, né? A Carolina tá aí com o neném. Você dorme. Ele acabou de mamar também. E agora a gente vai começar, né, fazer. Né, Luan? É. Vamos começar. Tem que fazer logo, né? Porque... Aí a Carolina depois tenta fazer dormir. Enfim, vai curar dele. Tem uns brinquedinhos dele ali, pra ela dar pra ele, se ele chorar. Não tem medo, né? É. E você não vê nada justamente de mão disso, né? Aí a solução foi o quê? A quero. Mas fazer quero, né? E é bom que ela já faz também, né? Bom que ela já vai fazer depois. Pia. Eu tô feliz, velho. Deixa o peito a velha nesse ano, mamãe. Toma de quatro. Ele vai ficar quietinho. Em nome de Jesus. Gente, ela fez aqui, ó, a limpeza, né? Ela vai gravar o passo a passo direitinho lá pra vocês no canal dela também, tá? Né? É isso mesmo. Vai lá ver. Eu tô feliz, velho. Eu tô feliz, velho. Tchau. 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 Gente, estão preparadas para ver? Tcharam! Olha isso, gente. Que maravilha como ficou. Ficou outra pessoa, literalmente. Porque eu não tinha cílios, gente. Meus cílios muito fracos. O Fernando aqui, ó. Ficou com a Kerole mais no finalzinho. Estava chorando demais. E é, mamãe. Estava toda agulhada. É, agora está toda papada aqui. Mas é, gente. O que vocês acharam? Eu amei o resultado. Ficou muito bom. Né? Para quem estava aí sem cílios. Agora parece que eu estou até maquiada. Né, ó. Só passar uma base aqui e já era. Está pronto para show. E é, mamãe. Que agonia danada, mamãezinha. Não consegue, né? Então, gente. Ó, com óculos ficou bem melhor, né? Porque antes não tinha cílios nenhum. Estava muito estranho. E, tipo, ficar usando rímel, gente, é ruim. Porque o rímel tira os cílios, né? É. E só mais fazer isso. Aí depois fazer a manutenção. A partir de agora, manutenção. É. Agora, a partir de agora, sem cílios nunca mais. E eu estou bacana também nesse caduco. Ó, chegar em casa para ser uma chapinha, né? Ficar bem bonita. Porque o cabelo já está limpo. Já secou natural. E é isso, gente. Agora eu mandei mensagem para o Felipe. Vamos ver se ele vem, né? Para vir nos buscar. E o Nenê está aqui. E aí, mamãe? E é isso. Gente, acabei de chegar em casa, né? Agora outra pessoa. E aí, mamãe? O que você achou dos meus cílios? Está grande. Estranho, né? Porque, tipo, não tem costume. Tipo, você não é acostumado a me ver assim. É que o que está estranho é que você está só os cílios grandes. Está muito estranho. É, tipo, aí não tem... Está estranho, mamãe. Você é mamãe que cresceu. Cresceu o cabelo em dois. Cabelo em dois. Aí, tipo, não tem uma base. Nem nada. Aí fica estranho mesmo. Mas ficou bonito, né? Parece que eu estou meio semi-maquiada. É, já parece que você está com a mesma maquiada. E, tipo, aí fica até quanto tempo, assim? Não sei. Depende, né? Tem que cuidar direitinho e tal. Aí vai fazendo a manutenção, né? Que a manutenção é, tipo, colocar os que caem. Esses negócios, sabe? E é isso. Mas eu amei. É colocar um por um isso aí? É. Por isso que demorou. Daquela hora até agora. Demora bastante. Porque coloca bem, né? E colocadinho. E é, papai. É, papai. E é, papai. E é, papai. E é, papai. Gente, ele estava cochilando, né? Estava com a tia, papai. Aí ele estava cochilando no carro. Vou dar um banho nele agora. E também quero passar chapéu no meu cabelo, ó. Que eu lavei. Aí já secou. E vai ficar mais bonito ainda. Vou passar chapéu no cabelo. Vai ficar baixinho. Agora vai ficar se achando. Quando? Ah, ele fala que eu fico me achando. Não fico, não. Sente aí o vento. Aí, ó. Tô falando, bicho. Vai ficar se achando. Sente o vento, ó. Tá calou? Deixa eu te adonar. E por que você não fez, então, logo isso aqui, ó? Mas o Fernando já não tá com uns cinco meses? É porque dizem que é só com seis meses, né? Porque é, tipo, micropigmentação. Tipo, usa pigmento. E é, tipo, abre a pele assim, sabe? Aí, tipo, o pigmento tem contato com sangue. Esse negócio aí, entendeu? Mas vou ter consulta. E também não ia dar, né? Porque já tava tarde, né? Se fosse fazer isso, demora muito. Então tem que ser, tipo, um de cada vez. Ou fazer mais cedo, né? E, tipo, assim. Vai ter consulta, né? Do Fernanda. Eu já pergunto pra médica lá se eu posso fazer. Entendeu? E eu acho que já vai poder, né? Porque nem mamãe tá aqui brincando, ó, gente. Tudo ele quer brincar. Ele quer pegar nem tudo pra brincar. Aí fica assim, ó. Aí é isso. Vou dar um banhozinho nele. Pra ver se ele dorme. Pior que eu acho que ele não vai dormir. Porque ele cochilou no carro. Eita. Ele encantado com o pai dele. Ai, ai. Ai, ai. Gente. Tô falando baixo porque eu dei banho no neném. Fiz ele dormir, né? E passei chapinha, ó. Passei chapinha no cabelo. Tá vendo? Tá bem bonitinho. Bem baixinho, né, gente? Até parece que eu tô maquiada. O Felipe fica me julgando. A gente não tá me olhando. Fica me olhando, tipo... Mas é que você não gosta de comer a roma assim. Ou não? Gosto. Eu acho que eu gosto. Então, pronto. Mas, mano, você fica se achando. Mas, pessoal, comenta aí. Se ela não fica se achando. Mas, gente, comenta aí também. Tem que se achar mesmo, né? Porque, tipo, a gente fica no dia a dia, assim, toda assanhada. Com a cara parecendo de... Né? Então, quando a gente se arruma, tem que se achar. Eu não tô me achando. Eu sou. Felipe. Mas você não gosta não que eu fique assim? Gosto. Isso é que nem as meninas tavam no Instagram. Isso se chama autoestima. A autoestima, né? Sobe. Felipe tá assistindo o jogo. Mas é isso, ó. Quando você corta o seu cabelo, você também fica se achando? Não. Fica. Fica assim. Porque é normal. Eu faço isso, tipo, duas vezes no mês, três vezes no mês. E fica se achando. Duas vezes, três vezes no mês. Ele fica se achando assim, gente. Ele fica todo... Chega a ficar mais sorridente. Não adianta. Quando a pessoa faz alguma coisa assim, a gente fica mais... Né? Mas é isso, gente. Agora eu vou dormir, né? Me arrumei toda pra ir dormir. Nossa, eu amei, gente. Meu cabelo, então... Top também. E meus cílios nem se falam, né? Ó. Depois, ó. Fazer manutenção e não vou ficar sem. E é isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E cada vez mais que eu tô me arrumando aqui, ó. Pra mim mesma, né? Também pra parecer aqui mais bonita, né? Pra vocês tiverem essa cara aí de faxina. De mãe. Né? De... Sei lá. Né? De faxina mesmo. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Obrigado.